Shalom, shalom! Estou muito feliz de ter você aqui comigo, mergulhando na Palavra, para aprendermos cada dia mais. Porque este é o convite que o Senhor nos deixou em Oséias capítulo 6. Conhecer e prosseguir em conhecer a Palavra de Deus. E aqui tem o título desse vídeo é Aprenda na Bíblia a ter uma resposta de Deus. E aqui talvez você tenha entrado nesse vídeo querendo 10 passos para ter uma resposta de Deus. Não é um método? Precisamos primeiro entender quem é Deus e quem sou eu, para nós entrarmos e andarmos pelo caminho do sobrenatural. A primeira coisa que eu preciso dizer para você é que tem respostas e tem também ausência de respostas. Tem oração que Deus responde e tem oração que Deus não responde. Eu vou primeiro me fixar nas orações que Deus responde. Eu vou dar o exemplo de algumas pessoas que tiveram resposta de oração. A primeira pessoa que eu quero apresentar para você é o centurião. E eu quero dizer para você que está em Mateus capítulo 8. Era um centurião que tinha, ouviu falar do poder de Deus. Era um homem romano e ele tinha um servo que ele amava muito. E este servo estava sofrendo horrivelmente. Nem todo o dinheiro do centurião e nem todos os recursos, porque os romanos, o centurião, ele era rico. O centurião tinha recursos que vinham de Roma. Então, ele tinha acesso à medicina. E nem o acesso à medicina nada. Fugia da alçada humana. E ele disse, eu ouvi falar que Jesus é poderoso. Eu creio que Jesus é poderoso. E ele foi até Jesus com humildade, não com arrogância. Ele, falando de humanamente falando, ele era superior. Porque ele estava, ele era superior a Jesus. Era um israelita e ele era um romano. Mas ele foi humildemente reconhecendo que não se tratava de nacionalidade. Não se tratava de uma condição de escravo e senhor. Mas se tratava do senhor dos senhores. Ele reconheceu o poder de Jesus. Por isso, ele chegou com humildade e pediu para que Jesus curasse o seu servo. E a humildade dele foi tão grande que ele disse, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Basta uma palavra tua e eu sei que o teu poder vai ser liberado. E neste, para você entender, eu quero que você leia comigo em Mateus capítulo 8. A partir do versículo 5, é exatamente sobre essa situação que eu contei. E olha a resposta de Jesus para este nível de pedido. No versículo 13 de Mateus 8. Então, Jesus disse ao centurião, vá, seja feito conforme você crê. E nessa mesma hora, o servo do centurião foi curado. Então, que tipo de resposta ou que tipo de oração que tem resposta? A oração da fé. A oração de pessoas que reconhecem o poder de Deus e são humildes. Agora, vamos para outra pessoa também, Mateus. Mateus capítulo 15. Um pouquinho mais para frente. Nós temos uma mulher. Esta mulher, ela era cirofenícia. E tinha, o caso dela já era outro. Essa mulher tinha uma filha que ficava possessa e sofria horrivelmente também. No primeiro caso, era uma enfermidade física. Nesse segundo caso, era uma possessão demoníaca. Ela chegou diante de Jesus e pediu, ela clamou, ela gritou a ponto dos discípulos dizerem para ela se calar. Mas Jesus disse, não, deixa ela falar. E ela falou. Jesus respondeu para ela, olha, eu vim para dar o pão para os filhos. E aí? E ela não parou de orar, não. Ela não se conformou. Ela disse, tudo bem. Eu fico com as migalhas. As migalhas também têm poder. Foi uma das mais lindas declarações. Porque, na verdade, Jesus incitou essa mulher a falar isso, para que todos aprendessem o nível de fé dela. Ela estava falando, Senhor, o Senhor é tão poderoso. Tudo bem que o Senhor dá o pão para o teu povo. Mas eu, eu sei que é tanto poder, que até a migalha, a migalha desse pão pode curar a minha filha. Jesus, que conhecia o coração e a fé dessa mulher, que pediu, Senhor, me ajude. No versículo 25, a resposta de Jesus para esta mulher, no versículo 28, é. Então, Jesus exclamou, mulher, que grande fé você tem, que seja feito conforme você quer. E, desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Você viu algo em comum nesses dois casos, tanto do centurial, quanto da mulher cirofenícia? Deus responde à oração da fé. Então, que tipo de oração que Deus não responde? Quando você ora, já sem fé. Quando você, por exemplo, ali em Nazaré, onde Jesus morou, Jesus mesmo disse que não aconteceu nenhum milagre em Nazaré, não por falta de poder, mas porque ali em Nazaré, ninguém tinha fé. E, por isso, eu quero dizer para você, que a falta de resposta pode ser a incredulidade. E como eu removo a incredulidade da minha vida? Quebrando fortalezas na sua mente. E também lendo a palavra. Porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quanto mais você ler a palavra, mais fé você vai ter. Em certa ocasião, eu tive uma enfermidade que, de uma forma inexplicável, três feridas, elas abriram do dia para a noite no meu tornozelo. E eram feridas abertas por muito tempo. Nenhum médico dava diagnóstico. E aí eu telefonei. Eu estou resumindo muito a história, né? Eu passei por muitos médicos, por muitas situações, por muitos remédios, por injeção de infiltração. Tanta coisa eu passei. E a medicina jogou a toalha. A medicina dizia que não sabia nem a origem daquelas feridas, depois de tantos exames que eu fiz. Mas aí eu orei para um amigo meu, um pastor, de muita fé. Eu não estava com fé, eu confesso. Eu estava tremendamente abalada, porque o diagnóstico já estava sendo necrose. E a gente sabe qual é o fim da necrose. E, então, eu estava bem desesperada. Isso foi bem, eu era muito jovem. E eu telefonei para esse meu amigo e ele disse o seguinte. Naira, eu poderia orar com você agora, mas eu não vou orar porque você não está com fé. Eu vou te mandar primeiro um livro. E vou dizer, você vai ler esse livro, que é um livro muito antigo. Curai os enfermos e expulsai demônios. E ele falou, você vai ler esse livro para você ter mais fé. E você também. E vai ler o Deus do Impossível. E também vai ler todos os dias. Todas as situações em que Deus curou. Se alimente da palavra. Veja que Deus é fiel. Veja que Deus é real. E eu fiz exatamente o que ele falou. Ele falou, no final de um tempo. Aí sim, eu vou orar com você. E eu me dediquei àquilo. Eu li os dois livros. E li a palavra todos os dias. Todas as situações de cura na palavra. No Antigo e no Novo Testamento. Eu estava com o meu coração tão cheio de fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E aí, então, quando eu liguei para ele. Ele disse, agora sim eu oro com você. E o resultado foi a cura. Foi uma cura espetacular. Que até os médicos tiveram que reconhecer. Que houve alguma intervenção sobrenatural. Sobre aquela situação. Mas eu falei do cinturão. Eu falei da mulher sírio-fenícia. Eu posso te falar de Elias. O céu estava fechado há três anos e meio sobre toda a nação. Mas Deus liberou uma palavra para Elias. E ele disse, sobe o Monte Carmelo e ora. Elias, ele poderia ter entendido que era para orar só uma vez. E tudo bem. Não. Elias sabia o caminho do milagre. Era a persistência. A insistência. Bater. Porque aquele que bate na porta, a porta abre. Elias orou sete vezes. Poderia ter sido quatorze. Ele orou até que veio uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E este registro está em 1 Samuel 18, do versículo 16 ao 40. Onde você pode encontrar esse relato de que Elias orou, orou e insistentemente. Então nós aprendemos que tipo de oração que Deus responde. A oração da persistência. A pessoa crê e ela insiste, persiste até que sabendo que o tempo de Deus é um e o meu tempo é outro. Ainda tem uma outra situação de resposta de Deus. Nós falamos da resposta de Deus para o centurião, para a mulher sírio-fenícia, para Elias que beneficiou a nação toda. A oração de Elias foi para abrir a porta que estava fechada e nesse caso a porta do céu. Mas ainda eu quero dizer que Deus ouviu a oração de Cornélio, outro centurião. Que já tinha entregado a sua vida ao Senhor. E ele estava orando. Ele estava orando porque ele orava três vezes por dia. Então aqui nós vamos ver a resposta de oração para Cornélio. E nós podemos chegar à conclusão que Deus responde pessoas que têm vida de oração. Ela não vai orar só quando ela está correndo perigo ou quando ela está doente. Ela está enfrentando uma grande dificuldade. Porque tem pessoas que só oram em situações de perigo. Não. Cornélio tinha uma vida de oração. Aonde? Porque em Atos capítulo 10 está escrito que ele orava todos os dias. E não era uma vez só. Era três vezes por dia. E aqui está falando que enquanto ele estava orando, veio um anjo dizendo para ele, Cornélio, Deus ouviu a tua oração. E aí, sabe o que aconteceu? Qual era a oração de Cornélio? Com certeza foi o que nós podemos contemplar em Atos capítulo 10. Ele encontrou o Senhor. Ele e a sua família já eram, pertenciam ao Senhor. Mas ele queria que todos conhecessem, seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, conhecessem a esse Deus. E nós vemos no capítulo 10, que Deus fala, eu respondi tua oração, chama Pedro. Quando Pedro chegou, todos, todos, depois de ouvirem Pedro. Eles entregaram a vida ao Senhor Jesus. Foram batizados nas águas. E foram batizados no Espírito Santo. Eu garanto que Deus deu muito além do que Cornélio pediu. Talvez Cornélio tenha pedido só salvação. E o Senhor deu ainda que todos fossem salvos, batizados nas águas e batizados no Espírito Santo. Agora então, nós já vimos tantos casos de oração respondida. E eu poderia ficar aqui falando o tempo todo. Por que então Deus não responde algumas orações? Você pode anotar aí. Então, número 1. Quando você está em pecado. Quando você está quebrando princípios de Deus. Por isso que está escrito em Miqueias. E em Miqueias capítulo 4. No capítulo 3, desculpa. No versículo 4. Está escrito um dia. Eles vão de invocar o Senhor. Mas ele não os ouvirá naquele tempo. Esconderá deles a sua face. Por causa do mal que praticaram. Aqui Deus está falando que ele não vai responder a oração. De um povo que praticou o mal. E continuava a praticar. Não houve arrependimento. Não houve abandono da maldade. Então, Deus não responde a oração daqueles que estão quebrando os seus princípios. Mas só estão pedindo socorro por causa de alguma dificuldade. Segundo nós já dissemos. Deus não ouve a oração da incredulidade. Por isso que em Nazaré não teve nenhum tipo de milagre. Sempre ele diz. Porque você creu. Então, receba. Outra situação em que Deus não responde. Pedidos que te prejudicam. Você tem que aprender a pedir. Você tem que pedir aquilo. A vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Às vezes, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus não é aquilo que você deseja. Talvez você esteja pedindo por uma pessoa específica para você casar. E Deus conhece e sabe que não é aquela pessoa. Ele preparou outra pessoa. Você quer casar? Ótimo. Mas fala, Senhor, que o Senhor possa olhar para mim. Eu não quero ficar sozinha. Então, me dá a pessoa certa. Que o Senhor preparou para mim. Você viu a diferença da oração? Enquanto que você fica insistentemente pedindo por uma determinada pessoa. Que talvez, Deus que é onisciente, ele sabe que aquilo não vai ser bom para a sua vida. Por isso, ele não responde. E aqui, por isso, para poder respaldar o que eu estou falando, está escrito em Tiago 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. E a última situação é quando você falta perdão. Como em Mateus capítulo 6, versículo 15, está escrito. Se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, vai primeiro resolver essa situação. Depois, sim, você vem oferecer a Deus a sua oração. Porque se não tem perdão no teu coração, o céu está fechado. Você quer ter uma vida de resposta de oração? Então, veja, se você não está vivendo uma dessas situações, restaura o teu caminho com o Senhor. E tenha uma vida de resposta de oração, como os exemplos que eu dei para você. Que Deus te abençoe. Que a sua vida de oração seja de céus abertos. Que você tenha grandes experiências com Deus. E você, antes disso aí, deixa o seu like para que esse vídeo possa chegar. Há muitas pessoas que têm perguntas sobre se Deus responde ou Deus não responde a oração. E até amanhã, no nosso devocional, às seis horas da manhã. Convido também a você conhecer a área de membros, porque tem muito curso que vai te ajudar para você mergulhar na palavra de Deus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto